Olá amor, bem vindos a mais um vídeo, bem vindos a mais um vídeo, desta vez vou fazer um vlog sobre os dias do Natal, eu acabei de chegar a Guimarães e pronto, já começámos a desfazer as malas, estão aqui as tralhas todas, este quarto é o quarto onde vai ficar a minha mãe e meu pai e eu devo dormir no quarto do Alexandre, porque o Alexandre ainda não lá está, por isso ainda posso ficar por ali, durante uns mesinhos mais, mas eu cheguei a pouco tempo, mas já nos esquecemos de algumas coisas e então ainda vamos ao supermercado e vamos também passar no chinês porque preciso comprar uns embrulhos de última hora e então vocês vêm comigo, espero que vocês gostem deste vídeo, amores, cliquem no gosto se gostarem, não se esqueçam de deixar os vossos comentários em baixo e contem como é que foi o vosso Natal e vou-vos mostrar como é que está a ser e como é que vai ser o meu. Vamos agora ver umas lojinhas, amores, enquanto o meu pai vai fazer as últimas compras ao supermercado e nós vamos a onde? A H&M. Não é a H&M, é a W52, é como é que está a dizer. A W52. A W52 é uma coisinha. Sim, é passar coisinhas giras, por lá. Certo? Certo. Aqui eram os vidros. Pois era, já fechou. Aqui no Stock Inn, nem sei como é que isto se chama agora, acho que é Stock Park, fecharam um monte de lojas e não voltaram a abrir. Bom dia, acordei cedo mas estivemos na preguiça e ia tomar conta do Alexandre, olhar para ele com cara de parvos. Porque ele é muito simpático e então demorámos imenso tempo a adiantar as coisas e ainda não fizemos nada para colocar na mesa de Natal. Acho que vamos começar esta tarde a preparar os primeiros doces e as primeiras burmesas e os primeiros bolos e vocês vão ver parte disso. E hoje é dia 24. Para mim é o dia mais especial das festividades. Eu não filmei nada durante o dia porque andei toda rambulosa a correr com a minha mãe e com o meu pai a fazer as últimas coisinhas para a ceia e para o dia de Natal que gostamos de fazer uma mesa com doces e assim. A Dona Rosa também traz coisas muito boas, eu vou-vos mostrar depois a nossa mesa de Natal. E pronto, andei assim durante o dia. Além disso o Alexandre ficou connosco, por isso nós tivemos também de nos dividir para tomar conta dele, para brincar com ele, para conversar com ele. que ele é super simpático e gosta que a gente converse, que canto para ele e essas coisas. Ele é tão fofo. E é isso, amores. Agora eu vou maquilhar-me daqui a nada e vocês vêm comigo. E aí E aí E aí E aí É isso, amores. Vou começar a maquilhar-me. Eu vesti uma camisola que está toda amassada por motivo de malas. e pronto É uma camisola que não é extremamente grossa porque eu não queria que fosse uma coisa muito desconfortável visto que vamos passar muito tempo à volta da mesa e a conversar e está quentinho aqui em casa, então não era necessário uma camisola muito grossa. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas estão a tocar à cabinha. Deve ter chegado a Dona Rosa e o Senhor Fernando. Meu Deus, apareceu um fantasma na máquina. Mas aqui não está tão cinzenta a minha cara. E eu agora vou usar um pó que vai deixar um bocadinho melhor. Mas eu não me apeteço fazer assim uma maquilhagem típica de Natal com batom vermelho nem nada disso. Então vou fazer uma maquilhagem mesmo só para estar com uma carinha mais acordada e para depois ir à missa do galo já pronta, já não perder tempo com isso. A make ficou assim. O cabelo ficou simples também. Eu só o apanhei depois de secar e passar o óleo nas pontas, apanhei como vocês viram e ele ficou com uns jeitos super bonitos super naturais e eu gostei bastante. Depois ao longo da noite vamos ver se eu vou alterando o cabelo ou se ele vai se mantendo assim super disciplinado e super giro. Eu gostei. E esta é a make. Uma make bem simples com os produtos que eu tenho utilizado no meu dia a dia. um bolo bem bom mexidos ou o que Ana? O que é que fizeste? Formigos? Sim. Isto aqui são umas fritinhas de canela muito boas que eu adoro. São boas para beber com chá. Temos aqui tarte de amêndoa. Bolo rei que não é bolo rei porque tem chocolate. Eu não sei também o nome. Rainha talvez. Temos aqui frutos secos, cuscorões, waffles, bolo rei e bolos de bacalhau os típicos. Temos ali mais. O que é que trazes aí? E mais? Alcias, o escape, a água e tem ali a sepada de famais, rosé também. Maravilha. Só bebida boa. Está muito frio! Eu vou preparar-me para ir à Missa do Galo. Preparar-me é o quê? Pôr um gorro na cabeça visto que está muito frio lá fora e é super tarde. Eu trouxe dois gorros. Eu queria o gorro mais escuro. Queria o preto. Está aqui. Tcharam! Um gorro. E vou... É só isso que eu vou fazer. É pôr o gorro e lavar os dentinhos e retocar o batom. E vamos à Missa do Galo, amores. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amor, são quatro e meia da manhã. Eu estou a deitar-me agora e estava a ver aqui umas cenas no Instagram, eu gosto muito de ver coisas no dia de Natal e fotos natalícias, então o Instagram está delicioso, muito bom e pronto, como a maioria dos meus amigos estão muito longe, também estive a mandar mensagens para eles e tudo mais e é isso amores, espero que tenham gostado de passar esta noite de Natal comigo, amanhã é dia de Natal, não sei se vai passar alguma coisa especial para além do almoço de família, mas pronto, vocês vêm comigo no dia 25, se bem que já é dia 25, mas pronto, no resto do dia 25. Já estás aí mãe? Já estás a fazer o almoço? Acabei agora de me arranjar simples, simples e com uma maquilhagem bem semelhante à de homem, só que não pus nada nos olhos, não usei sombra, ontem tinha usado uma sombra líquida da NYX, hoje não pus nada, só mesmo máscara de pestanas, usei este batom ontem e este mesmo batom ontem, usei hoje também, eu adoro esta cor que é um lilás com fundo cinzento, lindo, da NYX, chama-se Emblechement, uma coisa assim. E pronto, e hoje já passa das duas da tarde e ainda não se almoçou, a malta está a acabar de chegar para o almoço de Natal, hoje é dia de Natal e claro que vai ser mais tarde o almoço, super tarde o almoço porque nos deitámos muito tarde ontem, então acordámos bastante tarde também. Era suposto ir embora hoje com os meus pais e voltar ao Douro, mas afinal houve mudança de planos, visto que a minha cunhada e o meu irmão vão estar de folga hoje, acho que vamos ter um Natal prolongado com o dia de segunda-feira também, o dia 26 também natalício. . Estávamos à procura do perfume da Ana e afinal o senhor Fernando andava sempre a gozar comigo de andar sempre com a máquina na mão e foi através da máquina que descobrimos onde é que estava o presente perdido dela, olha aqui. Refume. Bem-mas também bem por hoje. . Olha a Ana, estava a pedido achado para não fazer-se na caixa porque qualquer pessoa afinal estava dentro da caixa de presentes do bebê. . A dona Rosa está a dar de mamar ao bebê. Apanhar um bocadinho de ar, estamos ao beiro da estrada mas já vamos deixar de estar, ok? Mas vamos apanhar um bocadinho de ar, até porque o dia está bonito e o Alexandre não saiu de casa o fim de semana toda, apesar de estar cheio de gente. Por isso vamos agora para um sítio sossegado e com muito verde para apanhar os últimos raios de sol. Já chegámos ao centro das Saipas, amores. Passámos pelo parque e agora vamos visitar a Helena Sara. . Olhem a loja da Helena Sara aqui. Já estamos a ir para casa, já está a anoitecer e as luzes aqui do centro, ó. Já ligaram. E é isso, já está a ficar muito frio, por isso é melhor levar o bebê para casa, apesar de ele estar muito quentinho. . Apesar de ele estar muito quentinho é melhor voltar para o ninho. Já chegamos a casa, amores, e vou encerrar o vlog por aqui. Eu não sei bem como é que ele ficou, se ficou com uma sequência muito lógica, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim de acompanhar mais um Natal. Eu vou deixar aí na descrição o link para a lista de reprodução de vídeos com toda a série de vídeos de Natal. Ainda falta sair um, se não me engano, pelo menos mais um vídeo desta série da época natalícia, por isso subscrevam o canal para não perderem esse vídeo quando sair. e vou deixar também na descrição vlogs passados de outros anos, de outros Natais, porque vocês podem querer ver também como é que foram os últimos Natais, caso não tenham acompanhado. E é isso, amores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Cliquem no gostos se gostarem. Não se esqueçam de subscrever para acompanhar os próximos vídeos e a seguir nas redes sociais, ok? Eu vou deixar tudo aí embaixo na descrição. E é isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.